E aí galera, tudo bem? Bom, hoje eu vim tá fazendo aqui um top 5 headset gamers aí pra vocês comprarem e ter um ótimo custo-benefício sem você precisar comprar um tão caro assim e que seja um headset bom também, né? Então vamos lá, vamos começar aqui. Bom, não podia ter deixado esse aqui fora, que é um headset da Philips, que por um acaso é o mesmo que eu uso e tá aí num custo-benefício muito bom de R$45 hoje no mercado. O meu, pelo menos pela experiência que eu tenho com esse, não me deu nenhum problema com o áudio. O único problema que me deu foi com o microfone, que ele parou de funcionar assim do nada. Mas tirando isso, pra mim ele é um ótimo headset. Quando ele funcionava, ele dava uma ótima experiência pra mim, o microfone dele é super bom. A gente pode ver aí que a maioria aqui das estrelas, da classificação aqui, deu 3,5 de 5. Então a maioria pode ver que aprovou, né? Eu aprovei, o único problema que me deu foi esse do problema do microfone, mas eu tenho certeza que pra vocês não vai dar, né? E além do mais também, ele preenche toda a orelha e também ele não dói, né? A sua cabeça, a sua orelha com o conforto. Um dos problemas dele é que ele é totalmente de plástico, né? Então se você botar alguma força a mais nele, pode ser que ele quebre, já como o plástico dele é um plástico seco. Vou lembrar aqui pra vocês que eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo. Então se você quiser dar uma entradinha aí e comprar o seu, vai estar todos os links aí. Bom, então com esse primeiro aqui da Philips, vamos aí pro segundo. Bom, o segundo vai ser esse aqui da Leadership. Como muitos de vocês sabem, essa é uma ótima marca pra componentes de computador, né? E também é uma ótima marca aqui pra headset. Como a gente pode ver, este aqui tá na faixa de R$ 51,00, variando aí de loja pra loja. Como a gente pode ver aqui na loja da Kabum, tá por R$ 50,00 e tem algumas outras que variam também, como R$ 69,00 e até R$ 71,00 no mercado livre. Mas isso tá de você procurar bastante e achar o melhor preço. Aqui a gente pode ver, né, que na Kabum seria o melhor preço. Pelo que eu vi que me falaram desse headset, ele parece ser um bom headset e também ser bem confortável. Beleza, agora vamos aqui pro terceiro, que é um headset da Multilaser. E também essa marca é uma ótima marca aí pra os usuários, né? Então a gente pode ver aqui que tá na faixa de R$ 56,00, né? Também a gente pode ver algumas fotos aqui. Pelo visto, eu achei ele bem interessante, bem bom. Como a gente pode ver aqui também nas outras lojas, varia bastante o preço, né? De R$ 69,00 pra até R$ 71,00, como a gente viu no outro headset. Mas a gente pode ver que ele tem um estilo até bem agradável, neste tom de verde preto. E também é uma marca que a gente pode confiar. Bom, o quarto headset foi esse aqui que eu achei. O nome dele aqui é Mesh Poseidon. Ele é um estéreo 7.1, né? Como a gente pode ver. Tem alguns LEDs aqui na lateral. E também ele é feito de ferro. Então dá um bom acabamento. E também não deixa ele ser tão frágil. A gente pode ver aqui em algumas imagens que ele tem o controlador, né? De volume e também pra mutar. E também podemos ver, né? Como eu disse, que tem um LED na lateral. Pra deixar ele mais bonito. Ele tá aqui na faixa de R$ 75,00 no Mercado Livre. Foi isso que eu consegui achar de mais barato. E se a gente for ver em algumas especificações e nos comentários dos usuários, a gente pode ver que ele é um headset muito bom e que as pessoas aprovam bastante. Mas também tem alguns que falam que o volume do microfone é sensível e ele é muito alto, né? Mas mesmo assim eles falam que são confortáveis. Então aqui para o último, que eu achei aqui no Magazine Luiza. Foi o lugar mais barato. Mas também você pode dar uma pesquisada a mais. E também achar aí no Mercado Livre por até um preço menor. Foi esse daqui. Que ele também é 7.1. Ele é estéreo também. Que é o headset da Falcon. O som dele é HD. Então a gente já pode ver que tem uma ótima performance. E uma boa qualidade, né? A gente achou aqui ele na taxa de 81 reais. Mas como eu disse para vocês, vocês podem procurar mais profundamente e achar alguns outros por até menos. Como a gente pode ver nas especificações, ele tem alguns LEDs aqui na lateral. E também a gente pode ver que tem até 7 cores de iluminação. E o som dele tira extremamente o ruído, né? Do ambiente. O cabo dele também é bem grande, chegando até 2 metros e 30. Então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem rápido. Mas mais para não consumir muito o tempo de vocês. Então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Todos os links vão estar na descrição. Deixe sempre aí seu like e se inscreva no canal. Falou!